A dona Angelita sempre deixa a casa muito limpa. Isso porque ela já pegou dengue uma vez e sabe como é ruim ficar doente. Para proteger a sua família e os vizinhos, ela não deixa a água acumular de jeito nenhum. E mesmo assim, quando um agente de endemias chega na casa dela, ela sempre observa os cuidados. Quando dá chuva eu vou nas plantas de manhã. Quer dizer, no fundo do quintal olhar as garrafas, né, se tiver alguma com água e derrama. A água do cachorro eu dou em dois dias, passo a esponja na vasilha, né, botou nova água. Deixo garrafa de bolo para cima, eu faço reciclada junto com a mulherzinha vender. As arboviroses são doenças causadas pelos arbovírus, que incluem os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E são transmitidos por mosquitos que tem um ciclo reprodutivo muito rápido. Aqui nas nossas condições ambientais, de temperatura, está escrito em livros que até 30 dias se tem uma nova geração. Então, a rapidez com que o número de insetos aumenta é muito rápido, são muitos mosquitos. E transmitem vírus que causam doença, que além de deixar um tanto doente, alguns têm morrido por isso. Um problema que os agentes de endemia encontram são os lixos descartados de forma incorreta. Lugar de lixo é no lixo. Não pode jogar nenhum copinho descartável na rua, porque nessas chuvas pode ficar com água parada e acumular. E ser foco para a reprodução de mosquitos. O que nós não podemos fazer é jogar de forma indevida, de forma irregular, os nossos resíduos em qualquer área da cidade. Em áreas que nós chamamos de áreas de disposições irregulares. Nós não podemos fazer isso. Por que não podemos fazer isso? Porque a prefeitura disponibiliza a coleta domiciliar. E essa coleta é justamente para você, na sua casa, fazer todo o processo de armazenamento para que nós possamos ir com o nosso caminhão de lixo, em dias alternados, recolher. E caso você gere um resíduo onde o volume exceda daquilo que a coleta domiciliar colete, você pode estar acondicionando e levando para os nossos pontos de recebimentos. Lembrando que esses pontos é até um metro cúbico, que são para os pequenos geradores. E para quem descartar o lixo de forma errada, existe um programa educativo e punitivo. Qualquer pessoa pode denunciar quem pratica esse tipo de infração para o programa Lixo Zero. A denúncia pode ser feita anônima pelo número 8699402 3074. Quando essas pessoas são flagradas pela equipe do Lixo Zero, no primeiro momento é feito um trabalho de educação, de conscientização daquela pessoa, informando para eles que eles não podem jogar aquele material naquele devido lugar e dando meios para que eles possam dar essa destinação de forma ambientalmente adequada. Após essa ação educadora, nós fazemos a ação punitiva, que são aqueles que já são recorrentes. Aí, nesse caso, quando se tem esse flagrante, a pessoa é multada e essa multa vai desde penas leves a gravíssimas. Depende também do grau de infração. Isso no caso em flagrante. No caso, se a equipe de fiscalização, no decorrer desse monitoramento dessas áreas, consiga identificar, através dos seus resíduos, nomes, nomes de empresas que façam com que eles vejam quem foi que jogou aquele lixo, aí nós vamos e multamos essas empresas ou até mesmo pessoas físicas. Nós trabalhamos todos os dias úteis, de janeiro a dezembro. Agora nós estamos com uma força-tarefa que trabalha especialmente em órgãos públicos municipais, estaduais e federais, porque se tem informação que nesses lugares ainda existe uma negligência de se jogar um copinho descartável lá na calçada. E isso pode, então, servir de criadouro e ataca essas pessoas que estão trabalhando. Nós vamos trabalhar com tudo aquilo que nós pudermos, o máximo possível, para diminuir os casos de uma dessas doenças em pessoas.